O Havaí pode se orgulhar de ter uma torcedora raiz que faz de tudo pelo clube, desde mudar a cor dos olhos até lutar contra uma doença. A paixão de torcedor muitas vezes vem de berço. E meu avô é jogador do Havaí, aos 10 anos, clássico, vim pra ressacada. E naquela grande história, ou vai amar, ou vai detestar, se tornou, acho que a grande paixão na minha vida. E quando o amor pelo clube é verdadeiro, dá pra ver no olhar. E quando eu comprei a lente, daí descambou de vez, porque foi naquele momento que eu vi que eu poderia ser outra pessoa dentro do jogo. Eu poderia ser a torcedora, a linha. E se um time tem suas glórias, também tem seus momentos ruins, desafiadores e de despedida. Ano passado, quando eu estava no final da carreira, que ele não ia poder jogar o time clássico. Eu estava aqui, né? E o time entrando, e eu olhando o Marquinhos, na boca do túnel, eu via a expressão dele de tristeza, de não só não ter sido escalado, mas de sentir que não podia estar ali. Então, não foi só pelo final da carreira, mas foi sentir que naquele momento ele não podia estar realizando aquele grande desejo. Ser torcedor é encontrar um motivo pra nunca abandonar o time. E no caso da Aline, ser torcedora é muito mais profundo. Ser torcedora é encontrar uma força pra encarar até problemas de saúde. Dia 9 de maio do ano passado, eu passei muito mal. Eu achei que eu estava com uma crise de apendicite. Nisso, a gente foi pro hospital. E eram dores horríveis. Eram dores de eu não conseguir andar. Até que dia 9 de setembro, fechou-se um laudo de fibromialgia. Que é uma percepção diferente da dor no corpo inteiro. E foi pensando no Havaí que ela encontrou mais força pra encarar esse obstáculo. Só que eu pensava assim, não. Se eu não vou melhorar, quando é que eu vou voltar lá pro meu alambrado? Quando é que eu vou gritar de novo? Quando é que eu vou gritar com a organizada? Não tem como. Porque eu acredito no nosso time. Eu acredito na Nação Azul. Eu acredito em vocês. Vamos pra cima deles. Quando eu venho pra cá, não me importa o que está acontecendo lá fora. Não importa doença, não importa dor, não importa crises, não importa nada. Porque é o que está acontecendo aqui. Os 90 minutos, dentro de quatro linhas. É aquele momento que as vozes se tornam uma. E com esse amor demonstrado no estilo de se vestir e com a superação, é que a Aline começa mais uma temporada com o Havaí. E se engana quem acha que ela vai se contentar com pouco em 2020. A gente não caiu. A gente já tem a estrela da Série C. Agora a gente pode conseguir a estrela da Série B. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.